E quando o assunto é empreendedorismo, não tem como não lembrar de quem faz isso acontecer dentro dos bairros da nossa cidade. E para estimular esse público a crescer ainda mais, o evento Periferia Tá Na Moda deu visibilidade às marcas e iniciativas que valorizam o talento e a criatividade, conscientizando sobre a importância de uma moda sustentável nas comunidades periféricas aqui de Belém. A Amazônia feita para se vestir, isso mesmo que você ouviu. Criada por uma trans, a marca Mulambra traz como característica a estamparia manual, que valoriza fauna, flora, cultura e lutas do povo de nossa região. Cada roupa fala sobre uma intervenção de crise climática, sobre direito à cidade, sobre corpos marginalizados. Então se fala muito sobre perspectiva através de pessoas indígenas, através de pessoas pretas, através de pessoas da periferia. Pensando em preservar justamente essa Amazônia, a Kézia, que é indígena da etnia Borari, aproveita material que iria parar no lixo para produzir biquínis da sua marca, que tem um nome bem sugestivo, retalho. Trabalho com resíduo têxtil, pegando os retalhos de 30 centímetros e transformando em biquínis dupla face, que aí você vai ter uma peça mais versátil e sob medida para todos os corpos amazônidos. Estas foram apenas duas representantes, entre vários criadores de moda e que desenvolvem trabalhos importantes, apesar que longe dos holofotes, mas de uma importância social muito grande. A Usina da Paz, aqui no bairro da Terra Firme, abriu as suas portas para mais uma edição do evento Periferia Tá Na Moda. Nosso maior objetivo, eu diria, é alavancar a moda de quem faz moda no nosso bairro, entende? Nosso bairro e nos outros bairros periféricos ao redor deles. Dentro desse contexto, a Anne, de apenas 17 anos, aproveitou para divulgar o trabalho e as habilidades de transista. Os africanos faziam as tranças para demonstrar caminho no meio da mata, para esconder alimento como arroz. Então a trança tem toda uma ancestralidade por trás, tem toda uma importância, um valor próprio. Fechando em grande estilo e como pede um evento de moda, a apresentação musical, colocando todo mundo no clima do desfile, para que na sequência a passarela fosse ocupada por quem faz, usa, inventa moda e tem orgulho do lugar onde vive. E saúna!